Quando você se veste, você acaba dizendo alguma coisa, sabe? Eu acho importante quando eu tô me vestindo, eu pensar, pô, o que que eu me olhar no espelho, pensar que se eu tô bonita, eu acho importante, pensar o que que eu vou dizer com essa roupa, sabe? Você acha que é a linhagem que eu quero? Tipo assim, agora eu tô numa baita crise da minha vida, porque, assim, eu tô com 34 anos. E, assim, eu sempre fui muito moleca, tá? Então agora eu tô achando que eu acho que eu tenho que, sabe, amadurecer nas roupas também. Então agora eu tô com essa crise de achar, você acha que eu tô bem? Então agora eu fiz há pouco um programa que se chama Acredita na Peruca, que eu fazia uma ex-atriz de filme pornô. Então, assim, foi um drama, de verdade, foi uma questão que eu tive que trabalhar antes de começar a filmar, porque senão eu ia acabar ficando encanada com a roupa, porque eram roupas muito justas, muito apertadas, era terrível. Mas, assim, não levaria nenhuma roupa daquela pra minha casa. Mentira, eu até levei um maiô de tigre, mas, assim, pra usar, assim, numa festa fantasia. Ó, se eu fosse tentar, por exemplo, reconquistar meu marido, ele gosta, quando eu tô bem simples, mas um simples charmoso. Não sei, eu tô falando assim, por exemplo, hoje eu tô super arrumada. Então, pra estreia, eu me sinto, tipo, no meu tapete vermelho. Mas, pra reconquistar ele, eu colocaria, tipo, uma calça jeans skinny, que eu acho bem lindo, com uma botinha, assim, meio sem salto, baixinha, e uma camiseta surrada, e, tipo, amarrar em uma jaqueta, tipo, de couro, meio, ai, qualquer roupa que eu peguei aqui. Tenho certeza que ele ia me achar linda, eu acho que eu ia conseguir reconquistá-la. Eu era super patricinha, arrumada dez, mas não sei o quê. Eu tinha 15 anos, aí eu fui morar fora, fui passar sete meses estudando inglês. Quando eu voltei, eu voltei, tipo, skatista. Então, eu voltei com a bermuda larga, com aquela barra da calcinha aparecendo, eu voltei, tipo, meio gruja, meio skatista, voltei uma louca, com cabelo de várias cores. Voltei uma maluca. Então, realmente, eu olho fotos e falo, meu Deus, o que minha mãe pensou quando eu cheguei? Mas acho que depois essa mistura fez bem pra mim, porque daí eu misturei a patricinha com a skatista, tem o jeito que eu sou atualmente. Eu acho que eu tenho um pouco de tudo daí, desse meu passado. Sabe o que eu mais gosto? Camiseta podrinha, aquela bem molinha. Aliás, assim, pra mim, pijama tem que ser mole, sabe? E eu não gosto nem que, por exemplo, o meu namorado durma com roupa dura, assim. Ele até ri, tipo, assim, não pode ter um moletom com estampa, sabe? Tipo, com decal, que eu odeio. E roupa de cama é roupa molinha, podrinha, aquela que você põe e, tipo, encaixa no corpo, amo.